Carlão, que jogo, hein? É, e Alves e Bates? Primeira coisa, parabéns Franca, passou, vamos aguardar o próximo adversário. E parabéns também para o Mogi, que lutou bravamente, não desistiu do jogo em nenhum momento. E o que valorizou a vitória francana. O Franca jogou o suficiente, hoje foi o jogo para o Gasco. Não vai entrar porque tem muita qualidade, né, eu acredito que os adversários mais fortes, o Franca vai entrar com outra postura, porque hoje tem muitas alças e baixas, eu acredito, e meio que antes do jogo eu falei, nós temos que tomar cuidado, o Franca tem que tomar cuidado, para não pensar que aqueles 20 pontos continuam valendo. E foi isso que aconteceu, e esses alças e baixas, eu acredito que são muito, por esse motivo.